Urgente! Paulinho do Atlético Mineiro pode se transferir para o Flamengo na próxima temporada. Fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho todas as notícias e informações aqui a respeito de Paulinho no Flamengo. E ele que deve deixar o Atlético Mineiro. Mas antes, outra informação também. O Flamengo aguardava a posse do novo presidente da Caixa Econômica, Carlos Antônio Vieira Fernandes, que aconteceu para acelerar as tratativas pelo terreno do estádio. O assunto agora deve andar com maior velocidade. As conversas sobre o tema foram retomadas em agosto, sobre o novo estádio do Flamengo na usina do gasômetro. E agora eu te trago a atualização do mercado então. O Flamengo segue movimentando o mercado de transferências para a próxima temporada. E Paulinho entra no radar, o atacante que está bem no Atlético Mineiro. Sua performance excepcional no cenário nacional despertou o interesse não só do Mengão, mas também chamou a atenção da seleção brasileira do Fernando Diniz, rendendo a ele uma convocação. Paulinho, reconhecido por sua habilidade técnica, velocidade, fara de gol, tem se destacado no Atlético Mineiro e é o artilheiro do Brasileirão. O que tornou alvo dele entrar como alvo, na verdade, no radar do Flamengo para a próxima temporada. As fontes consultadas, nação, sugerem que o Flamengo estaria considerando uma proposta para contar com o atleta em seu elenco, visando reforçar ainda mais sua linha de frente e aumentar as opções táticas do professor Tite. A possível movimentação de Paulinho para o Flamengo ser confirmada poderia representar não apenas um salto de qualidade para o time do Flamengo, mas também mais opções para o ataque e o jeito que o time se monta, na verdade, no setor ofensivo. Em breve, nas próximas semanas, devemos ter a apresentação oficial por parte do Flamengo de uma proposta para o Atlético Mineiro por Paulinho. E aí, nação Rubronegrá, você aprova Paulinho no Flamengo? Bom reforço, deixe sua opinião nos comentários. Obrigado pela audiência, canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão.